Salve, rapaziada, gente! Vem aqui, chega perto, que nós vamos mostrar os fetos. Aqui tá a Unifran, né, Mi? Ó, me segue no Instagram, rejelic.star.77 e segue o canal da Michele. Só mais Michele, bora pro vídeo? Vamos! Galera, olha aqui pra vocês verem, esse aqui é da Unifran, a exposição dos animais. Olha pra vocês verem... Olha pra vocês verem a vaca... Gente, a Michele tá me zoando. Esse aqui é o osso de uma vaca, de um touro. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu de novo, gente. Eu filmei aqui dez vezes, esse tá até... Esse aqui, gente, ó, é o feto de suíno, gente. Olha pra vocês verem, sério mesmo. Vamos virar mais pra cá? Olha aqui, que gracinha a cabecinha dele. Olha aqui, gente, do lado. É muito bonitinho, né, gente? Eu acho que ele morreu antes de nascer, na barriga da mãe dele. Olha do lado. Muito bonito. Gente, esse aqui agora é o jabuti. Não é refrigerante, viu, gente? É o jabuti. Eu acho que era uma tartaruga, né? Gente, o mais bonitinho. Esse aqui, ó. O feto de macaco. Ai, ele é tão bonitinho. Olha aqui, que gracinha. Meu Deus do céu. É muito bonito. Cadê a Michele? Esse feto de macaco. Sim, mas bonitinho, né? Gente, nós gravamos tanto aqui que eu acho que o povo já tá trâneando. Que ele tá até com o rabuti. Cadê o jabuti? Vamos mostrar aqui as... Ó, a serpente. É a Michele, né? É a serpente. Que gracinha. Ó, o vermes de suíno. O coração do equino. O coração de cavalo. Olha aqui, o umbigo. Olha o umbigo, o cordão umbilical. Queimia? O cordão umbilical. Cadê? Ah, é mesmo o cordão umbilical. Parece um frango, né? É o feto de bovinho. Mas é um frango. É um frango? Não é não, é? Deixa eu virar aqui certinho, ó. É um bovino. Isso, o feto de bovinho. Olha aqui a bondinha dele. Que lindo. Coitado, que dó. Muito bonito. Queimia? Olha, o feto de bovino. Que eles falam que é de frango. De frango. Não parece, né? Olha, rapaziada. Esse daqui, ó. É as... Será que uma armazinha que é essa? Não, não tem um. Esse bichinho, ó. Olha pra vocês verem. Muito legal, né? Agora tem as borboletas lá no fundo. Mas eu achei, gente. Vocês gostam de vaca? O quê? A mãe daquelas vacas. Bonito, né? Esse aqui é a exposição. É a exposição, gente. As exposição da Unifranca. E de Franca, São Paulo. Olha as borboletas, gente. Olha pra você ver. Uma mais bonita que a outra, galera. Olha isso aqui. Muito bonito, ó. Não toque. As pedras. Descafé. O quê? O quê? A professora de história tá ali, ó. O quê? A professora de história tá ali. A professora de história de quem? Da minha. Sua? Não deixaram de ver, não? Senão ela vai te... Eu veio pra ela, já. Você não vai pra escola? Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comente que vídeo aleatório que a gente vai fazer pra vocês, né, amiga? Vai sim. O que vocês acham do feto? Vocês viram, gente? Ó, de macaco gracinha. Ó, eles não nasceram e morreram. Eles morreram no ventre da mãe, né, amiga? É, feto. É dentro da barriga. E... Ah, é? Não sabia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Amo vocês. Tchau.